Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Fernando, canal Fernando Prey, seja bem-vindo ao canal, trazendo aí galera, atualização aí, PES 2024 para PPSSPP, beleza galera? PSP Android, tá bom? Vamos lá pra atualização aí, como o James Rodrigues, né, no São Paulo, tá? James Rodrigues, está no São Paulo, e também o Lucas Moura, beleza galera? Então tá aí a atualização, lembrando que textura, edição, faz parte do God Cardoso e também FL Games, tá galera? Então faz parte entre os dois e de mim também um pouco, beleza? Porque eu adiantei bastante coisa pela minha parte também. Beleza galera? Então tá aí a atualização do São Paulo, né, esses dois jogadores, excelente contratação, né, sem... não tem muito o que falar. Tem a novidade aqui, Harry Kane, né cara? Foi no Bayern de Munique, né mano? Tá aqui ó, novidade aí, 120 milhões, né? 120 milhões de euros aí, tá no Bayern de Munique. Aí tem o Dembélé também, né cara? Dembélé foi para o PSG, né mano? Dembélé por 50 milhões de euros. Barcelona para o PSG. Tem no Master United, né? Tem uma novidade aqui no Master United, recente também, né? Que é o Hasmo, é o Hasmo, né? Vou falar só um nome, só que esses nomes aí é complicado, né? É o Hasmo, só não sei aonde ele está, mas tá aqui, né? Tá aqui ó, é o novo jogador aí, Master United. Bom, aí tem o... no Master City, né? É o Jusco. No Master City. Vamos dar uma olhada aí. É o Jusco, não sei o que. Aqui ó, Givardio, zagueiro, né cara? O Jusco, onde está ele aí? Ele veio do RB Elipse, tá? Foi por 90 milhões de euros aí. Então vamos para o Vasco, né mano? Tem novidade aí do Vascão. Tem um... é esse daqui ó, o Paiette, né mano? Tá aí ó, meio atacante. Atacante também, né? Pode ser usado. Então tá aí, Paiette no Vasco. Beleza? Vamos para o Santos. O Santos contratou por empréstimo, né? O Nonato, tá? O Nonato está aqui por empréstimo. Estava na Europa, né? Então tá emprestado aí. E também, o Santos contratou, né? Um zagueiro João Basso, tá? Por 2. 2,5 milhões de euros, né? Perto de 7 milhões, perto de 8. Tá aqui ó, zagueiro João Basso. Tá bom galera? Certo? Então tem no Grêmio aqui também. Tem uma novidade no Grêmio, né? É o Rodrigo L. Rodrigo L, zagueiro. Ele veio do Almeria, né? Foi contratado aí. E também tem empréstimo do João Pedro, né? Atacante João Pedro, Fernand Bessi. Está aqui também. No Grêmio, né mano? Então tá aí, João Pedro por empréstimo. Beleza? Diego Souza foi para o esporte, né? Diego Souza está no esporte, assim como o Peglow, né? Novo jogador. E também o Alan Ruiz, né? Que eu falei nos patches anteriores aí. Lembrando, o Vitor Roque, ele vai estar no Barcelona. No ano de 2024, né? Esse próximo ano. Então ele continua aqui, tá? Ele permanece no Atlético Paranaense, tá galera? Então o outro patch só foi um adiantamento. E eu não estava sabendo que ele não foi ainda, né? Esse... Como foi essa situação aí, né galera? Então é isso aí, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui no Barcelona, né? Nas novidades antigas, anteriores. Que eu estava falando. Tipo o patch anterior. Então essas são as novidades, tá galera? Então aqui no Barcelona tem o Oril. O Oril Romeu, né? Novo jogador. Tem... No Real Madrid tem o Arda Guller, né? Arda Guller. Esse daqui, ó. Arda Guller. Tem o Judge Belligan também, né? Fran... 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 Fran Garcia, eu acho. É o Fran Garcia aí, lateral, né? Real Madrid. O Ângelo tá no Chelsea, né mano? O Ângelo dos Santos. Foi para o Chelsea, né? Então ele se encontra aqui, tá? Tá aqui o Ângelo. Bom, o Flamengo está com... Com aquele novo jogador, né? O Luiz Araújo. E também tem o Alain, né? Volante. Atlético Mineiro. E tem um novo goleiro aí, né? O Rossi. Novo goleiro Rossi. Arthur está no Atlético Paranaense, né? Arthur. É, o Vidal. É, Arthur Vidal, né? E eu tenho o Bruno Zappelli também, né? Novo jogador. Beleza? Esqueci de falar, né? O Corinthians está com o novo zagueiro, né? Lucas Veríssimo, né? Por empréstimo aí. É por empréstimo, né galera? Então tá aí o Lucas Veríssimo. Não sei, a forma física não se encontra muito bem, né? Não sei quando ele vai começar a estrear o jogo, mas... Tá aí, tá aí contratado aí por empréstimo. Do Benfica, né galera? Então é isso aí, mano. Novidade aí, top, tá? Tem o Gustavo Moscardo aí. Atualizando do FL Games aí, do anterior, né? Tem o Matias Roja, né? Tá aqui no Corinthians. Toda essa frota aí. Serginho está no Vasco, né? E acabei de mostrar o... Ó, o Praced. O Praced também está aqui, tá galera? Não sei se é empréstimo, alguma coisa. Mas o Praced está aqui. É... Eu tava mostrando o novo jogador, né? Acho que é meio atacante. É o Paiette, né? Aí tá o Serginho aqui também, né? O atacante e tal. Aí no Fortaleza tá o Marinho, né? Fortaleza tá o Marinho. O Marlon tá no Fluminense. Daniel também, Fluminense. O Bahia está com o lateral Gilberto, né? Lateral Gilberto. Conseguiu contratar, né? Conseguiu negociar. É isso aí, galera. Bem top aí. Bem top, né galera? Novidades. Atualização aí, né galera? Lembrando aqui, galera. Aqui tem a Premier League. Tem o Manchester City, né? Pra quem não conhece aí, galera. Tem o Manchester United. Tem o Liverpool. O Dominique está aqui, né? Até esqueci de falar. Dominique... Isbolai. Então tá aí. Novo jogador também, né? Tem o rapaz do Manchester City. Eu acho que eu mostrei aqui, né? O novo jogador. Será que é o Sérgio Gomes? É o Jusco. Eu mostrei, verdade. É o Manchester City. Novo jogador aí também. Tem o Arsenal brasileirão, né? Que a gente curte muito. A gente assiste. Alguns vão no estádio também assistir. Acompanhar seu time, né mano? Então tá aí. Brasileirão. Muito top. E lembrando que aqui, galera. É o PES original do 2014, tá? Então aqui é a Copa... Campeonato Francês, tá galera? O Brasileirão aqui é Campeonato Francês. Por esse motivo. O Brasileirão está na Champions League, tá galera? Então aqui é Campeonato Francês. Mas é um mod, né mano? Pra deixar nós felizes aí com o Brasileirão, né mano? Junto com o Europeu, né cara? Muito bom, né? Então tá aí a Série A, né galera? Tem Juventus. E dentre os muitos conhecem aí o Roma. Nópolis, né? Tem Bundesliga. Bairro de Munique. Bairro de Dortmund. Entre outros que muitos conhecem. E os mais vistos e chegados também. Como o Barcelona. E Real Madrid, né? E outro mais conhecido. Atlético de Madrid. E dentre outros. Né galera? Muito top aí. Um pouquinho da Série B, né galera? Tem um pouquinho da Série B. Talvez o FL arruma. Coloque dois do Brasileirão da Série B. Pra colocar... Pra Master League ficar boa, né? Pra completar Master League. Que ele acabou tirando daqui, ó. Lembra daqui galera? Aqui tem o Messi, né? Inter Miami, né? E tal, né? Como sempre falei. A Oitihá tem Bezema. E dentre outros. Né? A Onás. Cristiano Ronaldo. Bem top aí, né mano? Sem palavra. É isso aí galera. PSG aí. Ó o Neymar aí e tal. Bem beleza aí. Jogar com... Apesar que o Neymar ele vai pra Barcelona, né? É, logo logo vai ter atualização aí, né galera? Mas é isso aí galera. Aqui tem América. É o Coisa do País, né? É isso aí mano. Lembrando aí a edição... É textura aí de fundo. É God Cardoso, tá? Essa textura aí do fundo. Beleza galera? Então aqui tem o... Um astrelato, tá? Ser uma lenda. Ele se chama ser uma lenda aí. Tem Liga Master. Dá pra você jogar o campeonatos, né? Separados. Aqui estão os campeonatos. Pra você dar uma... Fazer uma jogatina aí, né mano? Um astrelato... Ou moto carreira tem o Brasileirão, tá? Se você quiser jogar com ele. E vamos fazer um amistoso aqui rapidão. Pra gente dar aquela checada da hora, né mano? É isso aí cara. Fazer um amistoso aí. Bem top. James Rodrigues, Lucas Moura. Tem novidade do Vasco, né? Alterei música também, tá galera? Eu tiro algumas músicas, coloco. Tá? Pra não ficar muito enjoado, né? Aí galera. Narração da hora aí. Atualização bem top também, né? Sem palavras, com certeza. E é isso aí galera. Eu vou deixar a câmera normal, tá? Quem joga rumo ao astrelato... Ó, quase um gol de cabeça ali. Quem joga rumo ao astrelato... Baixa a câmera normal, tá? Evita baixar a câmera PS4, câmera PS5. Beleza? Então, rumo ao astrelato, você baixa a câmera normal. E aí eu vou deixar a câmera normal, câmera PS4, câmera PS5, tá? É, pra quem curte aí, outros, né? Liga Master, amistoso aí. Pode jogar um câmera PS4. E olha o gol aí, de quem que foi? É do Caleri. Gol do Caleri, do São Paulo. Vai ter o jogo hoje, né? Acho que é São Paulo contra o Flamengo. Acho que é isso mesmo. Se eu não me engano, o James Rodrigues vai estrear hoje, né? Acho que eu ouvi um anúncio aí. É isso aí galera. Bem topzera. Um pouco da atualização, né? Adiantando aí pra todos vocês, a todos nós, né mano? É isso aí, cara. Aí galera, pra quem não sabe... Opa, chuta aqui. Pra quem não sabe instalar no celular, tá galera? Pra quem não sabe instalar no celular, eu deixo o tutorial aí, tá galera? Fica nesse link aí, que é baixar o jogo. Tá escrito, baixe jogo aqui. Você clica nesse link e nele vai estar escrito, como instalar, né? Golaço, James Rodrigues. Então tá aí o tutorial, tá galera? Pra você instalar no seu celular, tá bom? E aí o golaço, James Rodrigues. Novo jogador de São Paulo. Aí sim, mano. Imagem da hora. Bem top, né mano? É isso aí, galera. Se você quiser mudar de narração, eu deixo o tutorial aí também. Deixo as narrações disponíveis, né? Pra você mudar a narração. Ele tá em formato ISO, né? As câmeras. Aí você tem que... Ó o Lucas Moura aqui, ó. Fazendo um gol. Então tá em formato ISO, você tem que descompactar, né? Extrair. Aí você muda a narração, entendeu? Beleza? Se você goste aí, sei lá. Galvão Bueno, né? André Rennes. Aí você muda, mano. De boa. Beleza, galera. Então é isso, mano. Atualização da hora aí. Desculpe a minha ausência. Às vezes eu dou a ausência aí. É motivo particular, né? Não vou falar aqui o motivo, mas... Tamo junto aí, galera. Então... Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. E... Até mais.